11h27, chegou a hora da gente falar de economia e de muita promoção, muito desconto, tudo isso no Economiza Manaus. A Thaís traz pra gente os detalhes. Thaís. Oi pra você que adora um desconto. Olha, você já imaginou lavar um carro num lugar único, onde só usa 20% de água e você só espera 20 minutinhos pra ficar pronto? Então, fica ligado na Flip Wash aqui do Shopping Suma Uma, que tá com uma oferta imperdível no economizamanaus.com.br. Dá só uma olhada. Lavagem completa com enceramento profissional, polimento de faróis e vidros com hipermeabilização e vidros de 217 por 119 reais. E ainda, higienização interna mais lavagem completa com enceramento profissional mais hipermeabilização de vidros de 228 por 129 reais. E pra fechar, lavagem completa mais hipermeabilização de vidros de 60 por 19 reais e 99 centavos. Uma verdadeira boutique automotiva para o seu veículo. Então corre lá no nosso site e garante seu cupom gratuitamente. Tchau, tchau e até o próximo Minuto Economiza. Obrigada, Thaís. 11 horas e 28 minutos, vou pra ronda policial. A polícia investiga a morte de uma travesti na zona norte da capital. Ela foi assassinada a facadas. Michael, como travesti era conhecido, foi morto com quatro facadas no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. De acordo com informações repassadas por um amigo da vítima para a polícia, a família de Michael teria expulsado ele de casa porque não aceitava a orientação sexual da vítima. De acordo com a polícia, o crime pode estar relacionado à disputa pelo ponto de prostituição aqui da área. Parece que se trata de alguma disputa ali, disputa de ponto ou algo com algum cliente com quem eu mesmo tenha se relacionado. Mas ainda algo precoce, como já disse anteriormente, ainda necessário ouvir algumas pessoas para entender. As câmeras de segurança de um consultório odontológico próximo ao local do crime devem ajudar nas investigações. 11 horas e 29 minutos, isso é possível sim. Muitas das travestis que estão fazendo ponto na cidade acabam disputando esse ponto e quem já estava lá há mais tempo briga na base da faca mesmo e acaba com a vida umas das outras. Infelizmente isso acontece e o delegado vai investigar para saber a real situação ou se foi algum cliente que também pode ter matado a travesti. 11h30, uma adolescente de 15 anos, grávida de 8 meses, foi assassinada no fim de semana em Guajará, interior do estado. Você que tem de outro lado acompanhando o programa, já acompanhou nos nossos noticiários, principalmente aqui na TV em Tempo, que um adolescente acabou matando a adolescente de 15 anos, como a gente disse agora há pouco, grávida de 8 meses. E a briga disso tudo aconteceu porque ela alegava que ele era o pai do filho dela e ele negava a paternidade. Quem vai contar direitinho essa história para a gente, para você que está aí do outro lado também acompanhando aqui o programa, é a repórter Mariana Rocha aqui na tela. É isso mesmo, a jovem Maria Vitória Ramos da Silva, de apenas 15 anos de idade, que estava grávida de 8 meses, segundo testemunhas, teria ido no domingo à noite a uma festa lá no município de Guajará, interior do Amazonas, com um amigo. Ela sumiu do local e já foi encontrada morta dentro de uma casa, foi encontrada por um motorista de 47 anos, brutalmente assassinada, sem as roupas íntimas e ainda com duas facas cravadas no pescoço. O adolescente de 16 anos, que era companheiro de Maria Vitória, confessou o crime, disse ter matado a jovem porque ela disse a ele que ele era pai da criança e que ele não gostava mais dela. Ele foi apreendido pela polícia civil por conta do crime de homicídio. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. Segundo informações aqui, o diretor já está me trazendo algumas informações atualizadas. Ela morava, ela estava morando com a irmã dela, é isso, né? Dele, com a cunhada. Ela morava com a irmã do jovem e ela já meio que já tinha sido ameaçada por ele outras vezes e ela estava segurando um teçado. Quando ele chegou até a casa da irmã, ela jogou o teçado nele. E durante a madrugada, ele tinha, eu acho que ele estava desnorteado por causa dessa situação toda, ele estava com uma faca no bolso, pegou uma faca e acertou ela no seio, acertou a adolescente no seio, pegou o teçado que ela jogou nele e acertou no pescoço. Quem contou toda essa história na polícia foi ele mesmo. Foi ele que contou essa história. E aí a gente vê uma pessoa morta porque um adolescente não teve ali, de repente, a maturidade, né? Dois adolescentes para poder organizar a vida. E mesmo que fosse filho dele, esperasse nascer, fazia um teste de paternidade. Era melhor do que enfrentar toda essa situação e acabou na morte dessa adolescente. Ele, obviamente, a gente vê que ela devia ter um bom relacionamento com a família dele, porque estava morando na casa da irmã dele. E ele ainda em depoimento à polícia e essas informações que eu acabei de trazer para você desse modo desoperante, como se deu o assassinato, o assassinato da adolescente, foi ele mesmo que relatou. E ele chegou a dizer para a polícia que deu confusão na família dele e que por causa dessa confusão toda que foi gerada na casa dele, na família dele, por causa da gravidez dela, foi daí que ele acabou perdendo o controle e chegou nesse fim tão trágico. A gente conversou aqui, eu até falei aqui no momento em que a gente estava falando sobre sífilis, na primeira semana que eu voltei da minha folga, o Bruno estava fazendo uma reportagem sobre uma semana de conscientização à prevenção da sífilis e eu disse aqui sobre os cuidados que os adolescentes precisam ter na hora de irem namorar. Quer namorar? Não pode menor de idade, antes de mais nada. É isso que a gente está dizendo aqui. Não pode menor de idade ficar, fazer, ter relação sexual. Não pode, né? Eu não vou aqui cogitar coisa, deixa de ser inocente. Não estou aqui para ser inocente nem não ser inocente. Não pode. E eu não vou dizer que pode. Sim, essa lei está dizendo que não pode. Essa é a primeira situação. A segunda é, quer namorar? Quer manter relação sexual? Usa camisinha. Porque você salva a sua vida, porque é importante dizer que a AIDS é uma doença que existe e não está na testa de ninguém e pode levar à morte se não for cuidada e é uma doença sexualmente transmissível. Sífilis pode matar e é uma doença que, além de ser sexualmente transmissível, pode mandar para o filho, se a mulher estiver grávida. E ainda pode deixar sequelas neurológicas horrendas. A pessoa fica deficiente a vida inteira. Sífilis. Gonorréia é uma doença que tem cura? Mas dói demais quem tem gonorréia. Então é muito importante que o adolescente tenha cuidado na hora de manter... O jovem tenha cuidado, estou supondo mal de idade, tenha cuidado na hora de manter relação sexual. Até porque também previne filho. Porque na hora que você quer namorar, ah, é lindo, é gostoso, namorei, beijei, fiz um negócio e tal e tal, engravidou. E aí? Vai matar a mulher porque está grávida? Vai matar a mãe da criança e matar a criança consequentemente também? O que a criança tem a ver com isso tudo e morreu junto com a mãe? Então, hoje em dia, o adolescente, o jovem, é o que eu sempre digo, inclusive quando eu falo da questão do código penal, o jovem de hoje é um jovem bem informado, é um jovem que sabe como engravidar. Antigamente, os jovens de antigamente achavam que beijava na boca e engravidava. Hoje em dia, com a internet, com as informações, com as campanhas exaustivamente propagadas pelo Ministério da Saúde, é impossível um jovem dizer que não sabe como é que engravida uma menina, como é que engravida uma mulher. É impossível isso hoje, com todo esse acesso à informação. E eu estou falando de acesso instantâneo, instantâneo à informação. Então, usa essa informação ao teu favor. Agora, é óbvio que o jovem pode não ter uma maturidade social, uma maturidade psicológica. Ele pode não ter, de repente, um controle social de dizer o seguinte para a família, olha aqui, minha gente, fiz o filho, e aí? E aí? Me deixem em paz. Não aperrei meu juízo. Mas não, a família ficou lá, aperreando, aperreando, aperreando. Ele não teve força para dizer, me deixem em paz, que eu não estou à mercê de vocês, eu sou uma pessoa e eu vou seguir minha vida. E acabou se dobrando a toda essa pressão. Segundo ele, ele alegou na polícia isso, essa pressão que a família exerceu sobre ele, e ele explodiu. E ele explodiu. E aí, nessa história que ele explodiu, ele acabou fazendo uma desgraça dessa. Então, é muito importante que o menor, que o jovem, não estou falando do menor, estou falando do jovem, que o menor não pode ter relação sexual, não pode pegar a menor para fazer relação sexual. Estou falando do jovem. Tenha essa consciência. Gente, ninguém mais concebe, em pleno século XXI, com as informações aí à mão, porque qualquer pessoa tem um pacote de dados básicos no celular, mesmo pré-pago, dizer que, ah, eu engravidei e foi sem querer. Não existe isso de engravidar sem querer. Usa um preservativo, que é dado nas unidades básicas de saúde. As meninas podem tomar anticoncepcional, que é dado nas unidades básicas. Dado! Você não precisa gastar dinheiro. Você chega lá e fala, eu quero camisinha. E a unidade básica de saúde vai te dar. Eu quero anticoncepcional. E a unidade básica de saúde vai te dar. E aí, engravida, com 15 anos de idade, 15 anos, não tinha nem terminado o segundo grau, não tinha estudado, e agora está morta. Porque também não teve cabeça de se prevenir. Então, todo esse caso vai ser apurado, vai ser concluído, mas o que se sabe é isso, que, infelizmente, ele explodiu e acabou matando a garota de 15 anos, estava grávida já de oito bichos. Ele ainda está em Guajará, vai ser transferido aqui para Manaus para cumprir uma medida sócio-educativa, no Dagmar Feitosa, com toda certeza, e vai responder o processo por ato infracional, análogo ao de homicídio. 11 horas e 38 minutos, você que está aí do outro lado, acompanhando o programa da comunidade, a justiça manda soltar, mandou soltar quatro jovens acusados de assalto à mão armada em Parintins. O Tadeu de Souza vai trazer esta e outras informações direto do Agora Parintins lá na ilha do Pinabarana, e é ele que traz as informações para a gente direto do Agora, lá da ilha. Tadeu! Alô, Márcia! Alô, amigos do programa da comunidade. Márcia, quatro pessoas, três adultos e um menor, quatro, três adultos foram presos e um menor apreendido, eles são acusados, eles são acusados de integrar uma quadrilha que vem realizando assaltos à mão armada aqui em Parintins. Neste final de semana, eles assaltaram uma distribuidora de bebidas. Eu conversei com a vítima, com a senhora, dona da distribuidora, foram de uma crueldade com a mulher. O cara, um deles queria porque queria espancar a senhora sem nenhum motivo, ela já tinha dado dinheiro, queria o cordão de ouro, arrancar o cordão do pescoço dela, enfim. Foram presos, dois foram presos momentos depois do assalto, porque um deles deixou cair o celular e pelo celular a polícia chegou até ele. O menor também foi apreendido na mesma noite e o terceiro, o quarto integrante da quadrilha foi preso no domingo. E todos eles foram soltos por determinação da justiça. A reportagem está na tela do Agora. Os quatro acusados de integrar uma quadrilha que realiza assaltos em Parintins e que foram presos em fragante por uma guarnição da polícia militar já estão em liberdade. A decisão partiu do juiz da vara de execuções criminais, Fábio César Olindo de Souza. Os quatro foram soltos ainda no domingo, poucas horas após serem presos numa operação da polícia militar. Leonardo dos Santos, o catito, há 22 anos, Rafael Brandão de Souza, há 26 anos, um homem de prenome Breno e um menor, também apreendido, foram soltos depois de praticarem um assalto à mão armada a uma distribuidora de bebida na zona leste da cidade. Sem gravar a entrevista, o juiz da vara de execuções criminais, Fábio César Olindo de Souza, disse que o fragante da polícia militar não cumpriu os termos do artigo 302 do Código Penal Brasileiro e que, por isso, a prisão se tornou ilegal. Disse também que não houve a apreensão de objetos com os quatro acusados e que os mesmos não teriam sido reconhecidos pela vítima, já que estavam de capacete. Márcia, a decisão de soltar os quatro envolvidos neste assalto provocou uma discussão muito intensa na cidade de Paretins. As pessoas estão apreensivas por causa da soltura dessas quatro pessoas, mas é aquilo que o juiz aplicou a lei. A lei diz que, em caso de prisão ilegal, os acusados têm que ir, têm que ser liberados. E, no entendimento do magistrado, como não houve o cumprimento das fases do fragante, através, como determina o artigo 302 do Código Penal Brasileiro, eles acabaram nas ruas, voltando para as ruas, e, é claro, vão voltar a assaltar de novo, vão voltar a ferir as pessoas aqui na cidade de Paretins. Uma outra informação também policial. Na noite de ontem, na zona sul da cidade de Paretins, um casal se desentendeu e, por pouco, não terminou em tragédia. A discussão, a briga, dentro da casa, entre o casal, na casa onde eles visitam. Na tela do Agora. A unidade do Corpo de Bombeiros atendeu uma ocorrência na noite de ontem, que, por pouco, não terminou em tragédia. Para se defender da agressão do marido, a dona de casa, Cleusiane Prata de Matos, 27 anos, desferiu o golpe com uma faca que atingiu o dedo anelar de seu marido, Paulo Andrei Souza Neves, 20 anos. O golpe atingiu o anel que o mesmo trazia no dedo e provocou um ferimento profundo. Depois de atendidos pela unidade do Corpo de Bombeiros, o cidadão foi orientado a procurar a emergência de um dos hospitais da cidade. E o último destaque de polícia aqui de Paretins, Márcia, é com relação ao Francinaldo Ferreira Rocha, de 29 anos. Ele que matou, com requintes de crueldade, um travesti chamado Luiz Eduardo, era conhecido como Paula Fernandes, aqui em Paretins, crime acontecido em fevereiro deste ano, aqui, que abalou a opinião pública. Ele está preso novamente porque ameaçou de morte, não apenas os gays. Ele disse que, até o final do ano, ele mata mais um gay aqui em Paretins, mais um homossexual, mas também porque ameaçou a ex-companheira e, por isso, ele está na carceragem da delegacia de polícia. Francinaldo Ferreira Rocha, 29 anos, que matou com 13 facadas o travesti Luiz Eduardo, conhecido como Paula Fernandes, enfrenta mais uma denúncia de ameaça de morte. Ontem à tarde, a sua ex-mulher esteve na delegacia de polícia e disse que ela também foi ameaçada por Francinaldo, que negou a acusação para o programa da comunidade. Não amecei ninguém, não, doutor. E por que você está aqui? Porque me pegaram mesmo, vindo lá de Santa Rita, mas eu não estava ameaçando ninguém, não estava nervoso. Mas a senhora veio aqui dizer que você estava ameaçando? Não, não amecei ninguém, não. Não amecei ninguém, não. Tu estava bom ou tu estava bom? Eu estava bom. Estava bom? Sim, senhor. Então, tem que lembrar a vitória, porque como é que a mulher ia... Eu fui lá ver se ela queria ficar ainda comigo, mas ela disse que não, então, pronto, eu vim me embora. Foram esses, portanto, Márcio, os destaques de polícia aqui da cidade de Parintins. Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza, para o programa Agora. Muito obrigada, Tadeu de Souza. Olha, só dizer uma coisa aqui, ó, os seus navegantes, viu? Para ameaçar alguém, não precisa estar armado, não. Porque ele disse que não estava nem armado para ameaçar. Ameaçar é ameaça, independente de estar com arma ou de estar sem arma. Só para avisar vocês que estão aí do outro lado, viu? E esse homem aí é um homem perigoso. Perigoso. É um homofóbico. É um homofóbico e é perigoso. E esses outros aí, todos eles envolvidos com assalto. É para acabar, né? 11h44, vamos lá no Bagacinho? Porque nem tudo é espinho nesse nosso jardim. Nós temos muitas flores também. E eu vou agora dar uma dica para você bem legal de qualidade de vida. Fica ligado você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, porque a dica é aqui comigo. Vem cá! Olha, a gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca deformações e dores na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio. Para prevenir a osteoporose, tome calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos, na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitrã. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitrã é bom mesmo. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitrã MDK. Essa aqui, olha. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitrã MDK. Tome calcitrã. O cálcio certo pra você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. 11 horas e 45 minutos por falar em qualidade de vida, dica de coisa boa na vida, né? Vamos para falar de dica de maquiagem também. Diane está aqui hoje falando da linha Playboy, né, Gê? Exatamente. O que mais que a gente encontra na linha Playboy? Esses rímeos aqui. É, são os que dão efeito. Extra volume. Exatamente. Curvatura. Quem gosta, se lhe bem curvado. Aí elege um. Quem gosta bem volumoso, né, elege outro. E quem gosta de tudo junto também. Tudo junto qual é? Esse aí, preto aqui? É. Eu acho que é esse preto, né? Porque preto já... Já diz logo, olha. O preto já vem pra arrasar, né? Abra com tudo, né? Curva, dobra, volume e aquelas coisas todas. Outra novidade é máscara pra sobrancelha, pra definir. É isso aqui que eu tava mexendo da pouco, né? É, exatamente. Pra ficar pretinha, né? Pra ficar mais escura na maquiagem. Muito show. Reforça a loja do Veralves, que inaugurou agora. Diz o endereço direitinho, telefone. É, na rua Rio Mar, número 429, é o mini shopping Veralves Mal. Tem outras lojas lá e a nossa tá bacana. Shopping pela Valério, é? Isso. É do lado direito. Pela João Valério, do lado direito. Qual é o nome do shopping? Veralves Mal. Olha aí, gente. Vai ficar super legal. Bem definida. Eu que não tenho calda na minha sobrancelha. Você dá pra ver aí? Tô aplicando? Ó aqui, não mancha. Só pra você ter uma ideia, tá? Isso. Não mancha. Eu já gostei. Esse aqui é meu. É, vai cobrir as imperfeições, né? As falhanzinhas e vai deixar bem definida a sua sobrancelha. Tá aqui, ó. Da Playboy, linha Playboy, tá? Que tem lá na Guilherme Moreira. E agora, lá no Veralves. No interior do estado também pode ter isso aqui lá no interior? Claro. Pode ter qualquer município do interior? Qualquer município. Contacta com a gente e a gente envia pra você. Explica como é que o pessoal que tá no interior pode ter todos os seus produtos lá no interior. Pode ligar no nosso telefone convencional, que é o 3633-3604. Ou no WhatsApp, né? Também. Que é o 9313-8567. Você manda pra qualquer município do interior? Qualquer município. Então, não tem você que tá aí do outro lado, não precisa se preocupar com isso. É só ir lá na Geane. Ou então vai só uma vez, escolhe quais são os produtos e depois só vai fazendo as encomendas, né, Geane? Exatamente. A gente manda as imagens pro WhatsApp e aí a pessoa escolhe. Aí você encaixota tudo. Encaixota, entrega aí no transporte. Põe no nome dela. Vai lá no barco, é? É. Entrega no barco, na jato, na lancha, na rodoviária. Aonde você designar, a gente entrega. Não tem tempo ruim com a importadora Três Elefantes. Fica ligado. Obrigada, Geane. Vai não, porque a gente tem o kit hoje, o nosso agora premiado, importadora Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. São 11 horas e 48, você que tem do outro lado, a gente vai pro intervalo e daqui a pouquinho, já no próximo bloco, nós vamos trazer a maior apreensão da história do Amazonas. Uma única vez assim, quase uma tonelada de cocaína pura. É destaque de polícia que a gente vai trazer pra você. Não sai daí, não. Não sai daí, não sai daí.